Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Vira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Ali, ali, assim Ali, ali, assim Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Do outro lado, Miriam vai dançar Do outro lado, Miriam vai cantar Do outro lado, Miriam vai marchar Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã E vai glorificando até de manhã Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Aqui, ali, assim Aqui, ali, assim Aqui, ali, assim Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Do outro lado o menino vai dançar Do outro lado o menino vai dançar Do outro lado o menino vai dançar Olha que tira o ponteiro da sacola, milhão Tira o ponteiro da sacola, milhão E vai glorificando até de manhã Tira o ponteiro da sacola, milhão Tira o ponteiro da sacola, milhão E vai glorificando até de manhã Olha que tira o ponteiro da sacola, milhão Tira o ponteiro da sacola, milhão E vai glorificando até de manhã Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri